Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar o pontapé inicial para a nossa nova mesa de RPG de Star Wars. Vamos jogar Star Wars Roleplay Game, o RPG de Star Wars. O sistema que foi escolhido foi o Star Wars Saga Edition, que é uma versão da Wizard of the Coast. Na verdade, é uma versão do Dungeons & Dragons, adaptada para as regras de Star Wars. Nossa mesa, nós teremos cinco jogadores. Estamos aqui com o Lani, que vocês já conhecem. A Lani está aqui embaixo. E Bruna, minha senhora, que participa das lives de WoW de vez em quando, mas hoje vai jogar RPG com a gente. Olha aí, que beleza. Márcio, que não está aqui, mas não sei por algum motivo. Ele está na Twitch, mas não está aqui entre nós. E nós teremos também a presença de Ítalo, que também não chegou ainda. Talvez ele chegue, talvez não. O objetivo desse vídeo, dessa live de hoje, é fazer os personagens que nós iremos jogar nas nossas próximas sessões. Então, hoje é dia de conhecer o sistema, tirar algumas dúvidas. Inclusive, eu também estou com dúvidas. Eu nunca mestrei nesse sistema. Então, vai ser tudo novo aqui para todo mundo. E quem tiver dicas, informações, soluções, sugestões, utilizem a área dos comentários que nós leremos e nós acataremos as suas sugestões, se assim for legal. Eu estou tentando... Olha, o Márcio aqui não conseguiu abrir o Skype do celular. Estou tentando no Skype. Beleza. Beleza, Márcio, tranquilo. Bom, como vocês já perceberam, nós vamos jogar Star Wars. O jogo, ele é baseado no sistema D20, ou seja... E é o sistema D20... D20. Não é que nem o Old Dragon, que a gente estava jogando no canal. Ele é um D20, onde você tem que enrolar o dado D20 e o número maior sempre vai representar coisas boas. Então, quanto mais a gente tira, melhor. O Old Dragon é um pouco mais confuso. Esse daqui é clássico, é um jogo D20, quem tirar o número maior ganha. Certo? E ele basicamente é a mesma coisa do Dungeons & Dragons 3.5. Na verdade, o Star Wars Saga Edition, ele sim é considerado um D&D 3.75. Porque ele... Muita coisa... Ele é um sistema de 2006, se eu não me engano, 2007, alguma coisa assim. E muita coisa do sistema foi reutilizada na quarta edição do D&D. Então, provavelmente a gente vai ver algumas características, tanto do D&D 3.5 quanto do 4.0 aqui nesse sistema. Mas, bom, vamos lá. Star Wars, para quem não conhece, é a saga fantástica de fantasia futurista que acontece há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Então, nós vamos jogar nesse cenário. A primeira informação importante, inclusive, para os jogadores é em qual período vai se passar a aventura. Então, vocês que vão jogar. Bruna, Alan, Lani e quem estiver acompanhando. Márcio está acompanhando pelo tweet que ele vai chegar também. E o Italo, não sei o que foi que aconteceu com ele. Ele estava no trabalho, não sei se ele... Provavelmente não chegou a tempo, é... Ele se passa poucos meses depois da ascensão do Império Galáctico. Então, a gente está aqui no final do episódio 3, A Vingança dos Sith, quando o Darth Sirius finalmente se torna imperador. Tem o atentado que os jedis... A tentativa de golpe que os jedis tentam dar em Palpatine. E com essa tentativa de golpe, o Palpatine, ele consegue, ele se mostra... Ele faz uma convocação do Senado e ele fala que os jedis tentaram dar um golpe e tomar o poder da República. E ele sofre o atentado, ficou todo deformado. E com isso, ele transformou a República, já que ele tinha todos os poderes, tal, de... Supremo Sancheler... Sancheler... Eita! Quase não sai. E ele pega isso aí e transforma aquilo tudo em um Império Galáctico e todos no Senado aplaudindo e comemorando. Certo? Então, é a partir daí, acontece todo o final do episódio 3 e alguns meses depois do final do episódio 3 que vai começar a nossa aventura. Então, quando vocês forem fazer seus personagens, o background deles, vocês já pensam nisso. Que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás essa mudança do governo, que deixou de ser uma República para se tornar um Império Galáctico. e agora estão todos sobre a opressão do governo Sith. E agora ditam as regras da galáxia. Beleza? Uma outra informação a respeito da nossa campanha, muito importante. Isso aí eu já trago de outros RPGs. E esse daqui, mais do que nunca, é muito importante. Os personagens não devem ser simpáticos ao Império. Porque isso vai dar de encontro, vai rolar um choque de alinhamento, de tendência. Como normalmente eu faço com RPGs de fantasia, que eu não permito que os personagens tenham tendências malignas, mas aqui, no caso do Star Wars, não vai ser permitido personagens que queiram ser amigos do Império. Já que o Império vai ser o grande vilão. O Império é o grande vilão das histórias do Star Wars. E aqui não vai ser diferente. Certo? Não quer dizer, não quer dizer que o personagem não tenha desvios de caráter, não queira, tipo, matar uma pessoa, ou roubar alguém, ou fazer algumas coisas de formas ilícitas. Não é isso. A questão é, o grande vilão é o Império. Ou seja, os personagens não podem se aliar... Não podem assim, né? Eles não vão se aliar ao Império, não vão querer ajudar o Império. Porque senão vai dar de encontro com o que, tipo, inclusive dentro do próprio grupo. Isso pode gerar problemas, tá? E aí vem uma... Eu não sei se eu já adianto a parte de regra agora. Porque eu vou ter que explicar depois a regra, como funciona a regra da força. Mas depois eu chego lá, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relacionada a... Tem, que é justamente sobre a regra da força, mas eu acho que isso a gente vai... Quando a gente for falar da mecânica, que eu acho que é o que a gente vai entrar agora. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto? Tudo ok. Tudo ok, né? Então vamos lá. Então vamos entrar pra parte mais mecânica do jogo, que aí a gente vai começar a brincar de jogar RPG e fazer os nossos personagens. Nós temos no Star Wars Saga cinco... Cinco classes, tá? Nós temos o Jedi, o Jedi, o Nobre, o Malandro, o Batedor e o Soldado. São somente essas cinco classes e dentro dessas classes você faz as diferenciações de uma classe pra outra de acordo com os talentos que você escolhe. Aqui no Star Wars Saga você tem aptidões. Vamos pegar assim. Isso eu vou explicar mais pra galera da audiência, tá? No Dungeons & Dragons você tem aquela parte de talentos. E você escolhe, tipo, o talento de Traspassar, Ataque Poderoso. E isso são os talentos do Dungeons & Dragons. Aqui no Star Wars Saga esses talentos são chamados de aptidões, certo? Já os talentos ele é mais direcionado pra cada classe. Então, cada classe vão ter três árvores de talentos que vai que vai caracterizar a diferença entre os personagens da mesma classe, certo? Quando a gente chegar mais pra dentro eu vou explicando direitinho. Então, vamos lá. O Jedi todo mundo sabe o que é. Num é o cavaleiro da ordem e da bondade. Deixa eu dar um gole d'água aqui. Que tem um treinamento para controlar e utilizar a força. Ele tem aptidão. Ele foi treinado para manipular a força da forma da forma que ele necessita para resolver suas coisas de Jedi. Na prática ele é um guerreiro com esse controle da força. Se a gente fizer um paralelo com jogos de RPG medieval com Dungeons & Dragons o Jedi seria um paladino que é um guerreiro de espada com bastante resistência bastante vigor físico ou seja pontos de vida mas que tem acesso a magia no caso da magia que seria a força certo? Depois vem o Nobre O Nobre eu acredito que seja a classe mais diferentona do Star Wars se a gente comparar com outros jogos de RPG de fantasia porque o Nobre ele é o aristocrata é aquele cara que vai utilizar de seus de suas ligações políticas e de suas ligações com o poder para para entrar nas aventuras então ele é aquele cara que ou está atrás do poder ou vai utilizar o poder isso eu falo o poder aquele tipo o poder político o poder de influência para alcançar os seus objetivos tá? O Jedi eu não dei exemplos de Jedi porque vocês sabem o Jedi você pode exemplos de Jedi Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker Yoda sei lá eu ia falar um Sith mas enfim esses são os Jedi e aí o Nobre quais são os quais são os exemplos de Nobre que a gente pode dar Princesa Leia é uma Nobre Amidala Padmé é uma Nobre o Chanceler Palpatine ele é um Nobre tá? o Nobre eu dei exemplos de políticos mas podem ser Nobres também atores cantores é é mercadores entendeu? então esses são exemplos de Nobres que vão utilizar do seu do seu poder de de diplomacia por assim dizer ou então de esperteza inteligência pra encarar as aventuras certo? depois nós temos o malandro basicamente o malandro é o ladino do Star Wars certo? é aquele cara que vai utilizar da esperteza das suas habilidades de da sua agilidade da sua destreza pra poder alcançar os seus objetivos então olha lá o Márcio aqui ó pessoas que exercem influência na sociedade isso isso seria o Nobre exatamente e o o malandro é o malandro é o ladino é aquele cara que que vai trabalhar como contrabandista como pirata como talvez caçador de recompensa então a gente vai encaixar o malandro nessa nessa característica o malandro principal que nós todos conhecemos é nada mais nada menos do que Han Solo é um excelente exemplo de malandro malandragem a gente tem eu eu colocaria inclusive eu tava pensando aqui o Lando Carisian talvez ele se encaixa melhor em Nobre do que em Malandro é ele era um ex-malandro que virou Nobre ele é um ex-malandro que virou Nobre é que o Han Solo é um malandro Nobre né assim ele não é tão trapaceiro com os amigos dele né os outros não sei com os amigos dele ele é leal ele é um malandro leal é existe isso? malandro leal? claro cara Han Solo Han Solo deixa eu ver aqui outros exemplos de ladrão ou de malandro ele só rouba aquele ah não aqui no sistema ele tá vendo que aqui no sistema tá dizendo que Lando Carisian é um é um malandro também é que ele vira na origem é pode ser de origem eu acredito que o Lando ele se encaixaria mais em Nobre mas tudo bem bom vamos lá então continuando e aí nós temos o Batedor o Batedor é eu acho que o Batedor ele é o o Aventureiro o grande Aventureiro aquele cara que gosta de viajar de explorar o mundo se aventurar pelo mundo se aventurar pela galáxia e se envolver em altas confusões esse cara é o cara da Sessão da Tarde entendeu? na prática na prática o Batedor ele é o Ranger ele é o Patrulheiro o sei lá o Legolas sabe o Aragorn você pega assim em exemplos que não estão no Star Wars mas aqui dentro de Star Wars a gente pode colocar como Batedor o Chewbacca é um Batedor aquele cara que tá viajando pelo mundo talvez eu colocaria Caçador de Recompensa como Batedor também eu não sei se Caçador de Recompensa aqui entra como Batedor ou se entra como Malandro ou se entra como Malandro enfim mas esse é o Batedor o Batedor é aquele cara que tem um 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 senso de sobrevivência maior mais apurado do que as outras classes um bom exemplo de Batedor é o R2 D2 né vamos combinar que vai saber sobreviver assim lá na puta que pariu pois é pois é e para finalizar cadê 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 exatamente para finalizar nós temos o Soldado o Soldado é aquele cara do combate certo é aquele cara que tem a resistência física que tem os treinamentos de combate com armas seja elas de corpo a corpo ou a distância com blasters canhões e coisas do tipo tem aquele pensamento mais estratégico de combate é mais direcionado para a guerra e aí nós temos o grande general general não Almirante Akba como um grande exemplo de de soldado a gente pode pegar o Hex também quem assistiu o Clone Wars um dos clones todos os clones eu acho que seriam seriam soldados óbvio mas é porque eu dei o exemplo do Hex porque o Hex ele é um clone com patente então esse é um bom exemplo de de soldado certo deixa eu pensar mais algum outro exemplo aqui de soldado mas não vem nenhum cara o Fim é porque o Fim é o Fim é um soldado apesar de é porque ele já era um clone é o Fim o Fim é um soldado eles já não são tão clones eles não são mais clones eles são sequestrados o Paul Dameron também seria um soldado então vamos lá então essas são essas são as classes vocês três aqui já tem mais ou menos onde vocês querem se encaixar aí na brincadeira mais ou menos eu não quero ser o que não quero ser eu também sei eu não quero ser é importante vocês saberem porque a gente vai jogar os dados então a principal coisa é vocês tem que ter em mente o que vocês querem ser porque as classes tem aquela coisa das habilidades por exemplo o guerreiro precisa ter força o malandro precisa ter destreza o nobre precisa ter carisma então isso aí você já tem que ter mais ou menos em mente a gente também tem que fazer uma combinação legal no grupo em si né tipo qual é qual dessas classes que tem algum poder de cura tem? nenhuma nenhuma aqui aqui assim aqui tem aquela regra do que já é da quarta edição o retomar fôlego então todos os personagens tem essa magia de cura de retomar o fôlego entendeu? mas assim tem perícias e talentos que pra curar e quem tem aptidão com a força porque assim não são só os jedis que podem utilizar os poderes da força que existe uma coisa de você existe uma diferença entre você utilizar a força e você ter acesso aos poderes da força tá? os poderes da força funcionam como se fossem as magias dos jogos de RPG e utilizar a força já é uma coisa mais abstrata que eu vou explicar depois então existem poderes da força que que é de cura que fazem as pessoas curarem entendeu? você vai falar um pouco sobre a força em si como é na vou vou explicar vou explicar a força tá vocês querem que eu fale sobre a força agora? Edivan Santos que a força esteja com você também meu querido então vamos lá porque não são só os jedis que utilizam né? não existem vários personagens personagens da saga que tem sensibilidade à força exatamente exatamente deixa eu só abrir aqui no capítulo da força pra eu não falar merda peraí olha hey hey amendoizando amendoizando quando late na live ele é batedor ou ele é malandra? aí é complicado isso aí é batedor né? que ele foi na frente pra poder ver o que é que tá rolando e aí tá latindo pra avisar ó gente deu ruim aqui nem tem criança brincando aqui fora hoje uma criança brincando é um inferno aqui também vamos lá hein a força a força é um campo de energia gerado por todas as coisas vivas ela cerca e permeia tudo mantendo a galáxia unida tá bom? aí é a força existem dois lados da força paz serenidade e conhecimento formam o lado da luz enquanto o lado negro consiste de agressão raiva e medo o universo é um lugar em equilíbrio vida e morte criação e destruição amor e ódio como tal ambos os lados da força são partes de uma ordem natural caraca tem alguém enchendo pra covar aqui no no skype peraí deixa eu ver o que que tá rolando aqui Márcio peraí me coloca na chamada não sei se é webcam vai vamos lá peraí Márcio vai entrar peraí Márcio conseguiu chegar qualquer coisa vem com a voz sem webcam aí vai vai bagunçar a tela inteira vai bagunçar tudo aí começou a bater o calor peraí tá com calor aí velho eu tô morrendo de frio aqui na mesma casa verdade nossa deixa eu ver se ele entra aí alô Márcio alô alô olha conseguiu ligar o computador a web a web não apareceu ainda não mas ele usou a força calma tá voltando tá velho meu computador tá melhorando alô oi 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 sim tá todo mundo te escutando tá ok a gente tá te ouvindo pronto agora eu tô precisando escutar vocês tá travando a voz de vocês aí mocado BR eu tô ouvindo Lani do seu computador inclusive melhor você colocar um fone de ouvido tá vendo aí não eu tô de fone pô esse é o problema então é Lani assistindo a própria live eu acho eu também tô de fone que coisa hein então sou eu tô vendo como tá bugado tá tudo bugado e agora e agora só tô vendo aqui o o escudo da da aliança ô grande p.a. mocado BR sejam todos muito bem vindos acho que não sou eu hein é webcam ainda nada vamos vamos seguir vai tá eu vou deixa eu só deixa eu só ajustar então aqui as carinhas é pra não ficar feio na fita deixar no jeito mas um garantão épicano ela tá meia bichada aqui vamos comprar um computador novo ou é fala isso não chega a dar uma boa no coração fala pra jazão isso também é verdade porra fala em jazão hashtag saudades hashtag saudades jazão demorou 6 meses pra limpar o computador 6 meses rapaz o bicho enrolou viu vai com esse computador nossa senhora o cara é engenheiro eletricista enrolando pra trocar limpar o computador é difícil e paulo manda o link do tweet aí pra eu ver que tu me ah peraí peraí e aí lanche você vai ser o que? tá em dúvida peraí o chamado cara eu tô pensando seriamente em fazer um jedi eu tô na dúvida entre jedi e malandro vai malandro das vezes que eu joguei RPG eu sempre jogo de ladino mas eu não sei se eu saberia colocar isso nesse contexto de Star Wars e jedi é é mais simples apesar ele é mais complexo mas é mais simples de de imaginar como ele se comportaria é o jedi é mais é o classicão até porque dentro do do jedi dá pra ser vários tipos de jedi né exato isso mas assim quando você quando eu imagino um jedi eu já imagino como que ele se comporta assim eu consigo formatar isso agora o malandra em si sei como é que seria é só assistir um pouco do o que o Han Solo faz normalmente assistir Han Solo é é eu pensei em ser aristocrata também mas cara ia ser bem difícil fazer um nobre eu acho que é mais difícil eu acho que é mais difícil se eu fosse você eu seria se eu fosse você eu seria esse olha rapaz apoiamos super apoiamos pois é então vamos pensar vamos ver aí bom a gente vai vamos jogar os dados hoje então pensem rápido deixa eu só acertar aqui a cara do Márcio não é bem uma cara mas aí é o símbolo da revolução aí vai pronto aí bom vamos lá deixa eu ver o que a galera tá rolando aqui alguém vai ser um mandaloriano não tem a opção de ser mandaloriano mandaloriano é qual mandaloriano se eu não sei eu acho que aqueles caras compridão que fazem os clones eu acho posso estar errado pô eles são muito lindos mas acho que não acho que o nome deles não é isso não a tá vamos lá onde foi que eu parei ah tá vamos lá voltando e vamos explicar a força bom a força vocês como vocês já acompanham esta loja assistem e tal então vocês sabem o que é a força a força é uma entidade uma religião alguma coisa como eu falei aqui um campo de energia que permeia tudo e a todos os seres vivos e em alguns casos e acaba influenciando muito na vida desses seres vivos alguns seres alguns desses seres tem o conhecimento da existência e conseguem controlar essa energia são as pessoas que possuem a aptidão com a força e essa aptidão é uma é uma das aptidões é um talento tá mas na prática em game como é que funciona a força existem duas formas de você utilizar a força tá deixa eu ver aqui utilizando peraí pronto beleza então tá todos os personagens eles possuem pontos de força independente se o cara for um jedi ou não todos os personagens possuem pontos de força pois a força está é é a gente tem contato com todos os seres vivos certo e só que existem como eu falei existem duas formas de utilizar a força uma é com os pontos de força que são que todo mundo tem e o outro com os poderes da força tá como é que funcionam os pontos de força todos os personagens vão ter só uma pergunta eles chamam de ponto porque assim normalmente nos RPGs normal força né pra guerreiro e tal e aqui todos vão ter ponto de força porque essa força é diferente daquela força entendeu ah tá mas é a mesma não não é a mesma então como seria a força a força de força física é força física aqui no livro que a gente está acompanhando na tradução é força no inglês é strength então então vamos vamos trabalhar como força força e a força como a força entendeu aqui no caso é uma questão de eu não sei eu não sei mais em português é o artigo né o de dado ou do do então por exemplo utilizando pontos é porque em inglês fica force né é force exatamente então quando eu falar pontos de força então vamos fazer um teste de força de força é testando a força física tá o strength tá e quando vamos falar vocês vão gastar pontos da força aí estamos falando da força como entidade mitológica certo é que em português é a mesma palavra em português é a mesma palavra mas eu acho que é uma coisa que a gente enquanto a gente estiver jogando a gente vai perceber quando a gente vai estar falando da força ou de força certo mas vamos lá todos os jogadores ou todos os personagens todos os seres do jogo vivos né os androides não tem tem pontos da força certo então como eu estava falando existem essas duas formas de você utilizar a força como com pontos da força ou com os poderes da força vou ler aqui uma parada muito maneira um parágrafo que eu acho que ele exemplifica muito a questão de pontos da força os pontos da força representam o talento que o personagem tem de utilizar a força em benefício de suas ações um personagem não precisa ser sensitivo para utilizar os pontos da força eles representam a presença da força em todas as formas de vida apesar de algumas a chamarem de sorte outros acreditam que é a vontade da força que fornece a ajuda de uma pessoa ou seja o que muitas vezes tipo você está passando lá tal e aí vem um você está quase para tomar um tiro de blaster e por algum motivo esse tiro de blaster é desviado alguns pensam que isso é sorte outros dizem que não outros dizem que é a força e essa interferência casual entre aspas é o que no jogo é transcrito para utilização dos pontos de força como é que funciona na prática cada um de vocês vai ter uma quantidade de X de pontos da força e aí vocês precisam fazer alguma coisa extraordinária por exemplo vocês estão fugindo de uma explosão e aí vocês vão ter que dar aquele salto que vai além da compreensão humana putz eu tenho que pular de um ponto X para um ponto Y se eu ficar aqui vai explodir tudo eu vou morrer daqui a hora cara você vai pensar eu vou jogar com a sorte não você vai jogar com a força então você tem desses 5 pontos de força que você tem você vai gastar 1 ponto e vai rolar o dado de 20 para testar essa perícia mais um D6 ou seja na prática os 5 pontos de força que vocês tem vão sempre estar adicionando um D6 em qualquer jogada que você queira fazer seja uma jogada de ataque seja um teste de perícia seja um teste de defesa vocês vão estar utilizando a força para melhorar esse resultado muita gente que não acredita na força vai dizer que é sorte mas não é sorte é a força que está influenciando em cima de você então isso é a regra da força vai funcionar para todos os personagens deu para entender? sim e aí como é que funciona? cada personagem ganha uma quantidade de 5 pontos de forças mais um modificador de sabedoria se eu não me engano depois eu vou confirmar e esses pontos de forças eles não são acumulativos e você só recupera a cada vez que você avalia o personagem por exemplo eu sou um eu sou eu jogo eu sou ran solo sou um malandro e eu tenho 5 pontos de força e aí eu estou lá sentado em na na taverna de monsasley e aí vem o grido o grido encosta em mim ele está fazendo uma cobrança está dizendo que eu estou devendo ao jaba derrote tal não sei o que e aí eu puta merda velho eu não sei ele vai querer talvez ele vai me matar eu tenho que atirar primeiro eu tenho que atirar primeiro não sei não sei não sei vou jogar pela sorte na verdade eu não vou fazer sorte vou usar força rolo d20 rolo mais um d6 sumo o resultado e eu acabo atirando primeiro e mato o grido eu utilizei o meu ponto de força para poder melhorar minha rolada de ataque rápida no grido para poder matar ele certo então eu fiquei com 4 pontos de força e aí eu vou utilizando com o decorrer da minha aventura se eu passar de nível sair do nível 1 e ir para o nível 2 e ter sobrado 3 pontos de força eu vou pegar esses 3 eu vou jogar fora e vou ganhar mais 5 certo então os pontos de força que não foram utilizados durante o processo durante o nível eles são jogados fora e recarregado assim que você passa de nível e agora eu lembrei a quantidade de pontos de força total é 5 mais metade do seu nível ou seja no nível 1 todo mundo tem 5 pontos de força no nível 2 aí todo mundo vai ter 6 pontos de força certo e aí vai seguindo desse jeito uma dúvida já que todo mundo tem um acesso igual a força é só a percepção que ela tem desse acesso a habilidade dessa força que é diferente um Jedi que ele manipula a força se percebe isso no jogo de forma diferente ou é só como ele percebe esse uso não é o Jedi aí vai entrar uma coisa chamada um exemplo um exemplo sim eu vou dizer agora cadê 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 é porque eu tô procurando aqui o nome exato pronto isso esses exemplos que eu dei e aí respondendo Bruna são pra todos os eu acho que eu acho que mas caiu mas vamos lá esse exemplo que eu dei e aí vai responder agora a pergunta de Bruna foi pra todos os personagens então todos os personagens tem 5 pontos de força e podem utilizar força como um um adicional sorte enfim porém as pessoas que são que tem a a aptidão o talento sensitivo a força ou seja se você tiver escrito sensitivo a força na ficha você vai poder utilizar os poderes da força entendeu então esses pontos que você tem vão ser utilizados pra você notebook renunciou automático vai dar vai fazer atualização então agora deixa eu ver machucou muito aqui as câmeras um pouquinho daqui a pouco eu ajeito se ele voltar vai voltar ao normal beleza falou aqui já já tá voltando e aí eu tava falando pronto aí tem os poderes da força opa novo follower aqui no twitch quem é o amumon amumum muito obrigado pelo follow meu brother seja muito bem vindo ao canal então vamos lá então as pessoas que tem essa aptidão sensitiva a força se você tiver escrito sensitiva a força na sua ficha lhe permite soltar magias utilizando a força e aí o que são essas magias o sei lá mind trick aquela coisa de você fazer com que o cara faça o que você quer fazer aquela coisa do você não está me vendo aqui me liberte não sei o que aquela coisa do mexer a mãozinha na frente do cara pra você fazer com que as minhas fracas isso exatamente uma outra coisa telecinese tipo você pegar as coisas de longe puxar uma caneta com o poder da força coisa do tipo isso aí são os poderes que você pode utilizar com a força tem uma lista gigante de poderes se você por acaso for o Sith você vai poder soltar raiozinho pela mão apertar a garganta da pessoa de longe então são os isso aí são os poderes da força mas a gente não pode né a gente não depende da classe que você depende se a sua classe te dá acesso ao talento ao talento não a aptidão sensitivo a força se você sei lá na sua lista de aptidões tiver você pode escolher sensitivo a força e você escolher colocar na ficha isso você vai ter acesso a essas magias magias a gente não pode ser o lado negro né aí é que tá parada então na força você tem os dois lados né você tem o lado da luz e você tem o lado negro o que como é que funciona a questão do lado negro todo mundo vai começar com todo mundo vai começar no lado da luz certo só que isso o lado negro e o lado da luz independe se você for jedi ou não você pode ser um sei lá você pode ser um nobre que não tem nem a opção do ser sensitivo a força mas você pode cometer ações que vão te puxar pro lado negro certo e como é que funciona isso na prática do jogo você tem digamos que você tenha 12 de sabedoria certo a sua sabedoria é 12 e isso é focado na sabedoria especificamente tá e você é um nobre tá tá ali e tal e você resolve você tá articulando pra tentar resolver um problema e surgiu a oportunidade você conseguiu prender um bandido e esse bandido tá desarmado se rendeu e você mesmo assim pô ele tá rendido tá mas eu acho que eu vou matar esse cara velho eu vou matar esse cara pra resolver o problema de vez se você mesmo o cara ter se rendido você cometer um ato de maldade como executar o cara mesmo ele tendo se rendido e ser preso você dá um passo em direção ao lado negro na prática digamos que você tenha 12 pontos de de sabedoria você vai ter 12 pontos você tem que preencher esses 12 pontos de sabedoria do lado negro pra se tornar uma pessoa do lado negro se você tiver a quantidade de pontos do lado negro igual a sua sabedoria você vira uma pessoa do lado negro entendeu deu pra entender deu né se você vai tipo pintando o seu ponto de sabedoria exatamente cada ação cada ação negativa cada ação que que seja de punho negro sabe aquela coisa bem escrota você vai marcando pontos de lado negro quando essa quantidade de pontos de lado negro for igual a sua sabedoria você passa pro lado negro e aí quando você passa pro lado negro você entrega a ficha pro mestre porque o seu personagem vira um vilão mas entendeu existem técnicas e formas de você regredir regredir é que eu ia te perguntar se dá pra voltar dá pra voltar também até determinado ponto você consegue fazer ações heróicas ou gastar pontos de força pra poder evitar que você ande pro lado negro certo bom eu acho que nessa brincadeira a gente acabou abrangendo a parte das as diferentes regras que possuem do Star Wars Saga pro pro Dungeons & Dragons normal existe também a questão dos droids e da questão dos veículos mas eu acho que isso é uma coisa um pouco mais avançada que a gente não vai precisar por enquanto pra gente fazer o nosso personagem eu acho que é importante a gente só dar esses pontos aí falar sobre a força e como funciona o acesso a ela e falar sobre as classes e agora meus amigos eu vou perguntar pra vocês já pensaram o que vocês vão jogar? já me decidi já e aí ela eita bruna opa Márcio chegou aí voltou iniciou aí e você e você é um scout da raça zabrak boa minha raça favorita cara vai ter o zabrak massa cara eu fui procurar uma raça que eu gosto dos animados mas não eu vou apresentar as raças acho que aqui não existe nesse daqui que é a raça da soca ah não tem não tem a raça é muito legal é muito legal mas pode ser a minha segunda raça favorita que é o trilek eu sou um cono de muitos chifres boa 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 cara eu adoro os zabrak eu sou um cono de muitos chifres enquanto vocês estão pensando aí nas classes eu vou apresentar as raças pra você então vamo lá eu tava olhando eu acho que eu quero um caldor caldor caralho velho caldor velho boa boa vamo lá eu vou deixa eu mudar aqui pra área do mapa que a gente vai começar a rolar dados vou apresentar algumas coisas deixa eu só ajustar aqui as câmeras né porque tá meio zoado